Numa distribuição Fox Filme Hambúrguer, o filme Faculdade Short Falls, residência feminina, Mildred Bailey Versão Brasileira, Álamo O seu Procopio! Ah! Sr. Alex Kratz-Meiter! Doutora Victoria Gottbottom, psicóloga escolar Devo informá-lo, Sr. Procopio, que estudei seu histórico escolar Estou frito Quatro faculdades em... três anos Você não gosta da escola? Claro, 34 Russell O reitor disse que você quase nunca assiste a aula Por quê? Doutora Meus pais querem muito que eu tenha uma educação universitária para ser alguém Mas... só o que faço na escola é sexo Expulso por conduta obscena Expulso por estar nu Hospitalizado Você apostou sua coisa? Você se acha um presente de Deus para as mulheres? Não, claro que não Convido uma garota para o cinema e, antes de sairmos de casa, estamos na cama É assim desde que sou calor Eu não assisto um filme desde ET Russell Deve aprender a exercitar algum autocontrole sexual Se espera ter sucesso na vida Sei que vivemos numa época liberal E bem... Eu também não sou cega Não é segredo que mulheres de todas as idades desejam homens viris de corpos musculosos e bem jovens Como você? Então eu sou normal? Vamos verificar Eu acho que é você Eu acho que é você Ah! Ah! Meu pai vai me matar Eu vou matar você! Eu vou matar você! Eu vou matar você, seu canalha! Como você pode fazer isso? Você vai matar ele mesmo? Não! 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 Com a psicóloga da escola? O que é que você tem na cabeça? Não pode transar com a psicóloga da escola? Foi ela que começou! Foi ela que começou! Ela que começou! Ela que começou na Penn State também! Foi ela que começou na Wyoming State! Vai! Sempre elas que começam! Eu sou uma vítima da natureza! Conversa! Você tem boca úsia! Esse é o problema! Eu sempre uso! É para usá-la para dizer não às mulheres quando for apropriado! Essa faculdade surtiu efeito contrário para você, Russell! Foram as colegas que fizeram isso! Eu só espero que essas vadias tenham valido a pena! Não apenas custaram o seu futuro como os duzentos e cinquenta mil dólares que seu avô deixou para você! Quantas vezes tem que enfiar nessa sua cabeça dura que se não tiver um diploma universitário não ganha um tostão furado! Agora quem vai matar o meu? Pare com isso! Pare! Pare com isso! Pare! Pronto! É isso aí! Não ganha mais um tostão nem mesada! Nem pago mais os estudos! Você vai se virar sozinho, cara! Esse trem parou na estação e está na hora de você descer! Poxa! A psicóloga da escola estava tentando te ajudar! E agora uma mensagem do nosso patrocinador! Afinal, que universidade o aceitaria? Eu quero vocês apreciadores de hambúrguer de carne bovina! Buster Bowl quer que todos venham trabalhar no próspero Buster Burger! Temos vagas agora na nossa universidade Buster Burger para gerentes! E em 12 curtas semanas você pode aprender tudo sobre nossos hambúrgueres 100% feitos de carne bovina! Saborosas batatas fritas e milkshakes gelados! E até lhe daremos um diploma de couro de boi para mostrar ao mundo que você está cheio de vento como eu! Portanto, dê uma passada no seu Buster Burger local! O futuro que vai mudar pode ser o seu! Buster Burger! Buster Buster Burger Buster Burger Oi! Eu sou o senhor Biki o que vai querer! Ah, eu quero um hambúrguer com fritas e um milkshake. Pode pôr queijo em cima, por favor? Deve dizer queijo Buster, fritas Bum e um milkshake de chocolate Buster. Tudo bem. Vamos, diga! Escuta aqui, Pickles, eu não gosto de falar com máquinas. Escuta aqui, dona. Pegue seu carro e enfie naquele lugar. O quê? O quê? O quê? Obrigado por ter vindo ao Buster Burger. Segue em frente e quem sabe você consiga um prêmio. Oh, posso anotar seu pedido? Sim, eu quero um Buster Burger duplo, fritas Bum e uma Coca Buster. Nesta semana, os Buster Burgers duplos vêm com o relógio Buster Burger de quartzo simulado. Vem de brilho? Com extra de R$19,95. Eu prefiro sim o relógio, obrigado. Há mais alguma coisa que talvez quisesse beliscar? Não. Tudo bem. Eu não vi você por aqui antes. Meu nome é Lívia. Para você. Agora pode saber as horas. Eu saio às três. Às três? Não, eu não quero a hora, não quero um encontro. Eu só quero comida. Oi, senhora, essa placa de vagas é para valer? Sim, senhor. Se estiver interessado em participar do próspero negócio da Buster, eu lhe dou um formulário. É para trabalhar no balcão? Não. Empregamos estudantes do colégio para o balcão. Aqui está. Sabe, se você um dia quiser administrar a sua própria franchise e ter a sua lanchonete, você tem que tirar um diploma da Universidade Buster Burger. Existe mesmo uma Universidade Buster Burger? Sim, senhor. O quartel da corporação fica no Colorado. E dão bolsa de estudos? Sim, senhor, sem dúvida. Com todas as despesas pagas mesmo que leve bomba. Com licença, senhor Bernardo, tem uma mulher nossa no drive crime. Cancele o pedido dela. Saiba que no ano que vem, com um empréstimo aprovado pelo Banco Nacional Buster Burger, e com uma pólice aberta da companhia seguradora Buster Burger, eu vou construir a minha própria franchise. Assim sendo, dê uma chance à Universidade Buster Burger. Dê uma chance a você. Dê uma chance a você. Universidade Buster Burger. Oi, meu nome é Nassu Rebzipsa, me chamo de Nassu. Essa é minha música favorita, quero ouvir? Ah, obrigado. Ok? Não, muito obrigado. Sua atenção, por favor. Outro bilhão de Buster Burger foi vendido nesse domingo. É só, por enquanto. A gente está com fome de hambúrguer. A minta dos hambúrgueres que te satisfazem. Opa, é hora do Buster. Eu ganhei o Buster Duplo com queijo. Um verdadeiro quadro simulado. É, parece que o seu relógio Buster parou. É, se quiser. Ah, voltou a funcionar. Calvin Klein? Como vai, Calvin? Eu sou a irmã Sarah. Fred Domino. As suas ordens. O que uma freira como você faz num lugar como esse? Eu ouvi vozes. Vozes? América está com fome de hambúrguer. Pessoal, todo mundo fazendo fila aqui. Sejam bem-vindos à Universidade Buster Burger. Meu nome é Dutton. Um sargento torturador primeira classe. Vocês estão dentro dos cinco mil acres mais vigiados da América. E tudo isso está fechado ao público. Está cansado? Dê um descanso às suas hemorroidas. Nas próximas doze semanas, a Buster Burger vai investir 15 mil dólares em cada um de vocês. Na esperança que um certo número sobreviva para obter o diploma de gerente da Buster Burger. Ao se formarem, vão adorar tudo ligado a Buster Burger. E odiar tudo que for ligado a mim. Mas este é o preço que eu tenho de pagar. Por treinar mentes tacanhas para um negócio como a Buster Burger. Que sorte a sua. Obrigado. Não, de nada. Por favor, querem me dizer para onde estão me levando? Basta que respondam a pergunta para onde estão me levando. Por quê? Por que eu estou aqui? Alguém tem que me responder isso agora. Por favor, respondam. Venha. Não podem sequestrar as pessoas. Vocês não entendem que eu sou um cara famoso? Magneto Jones. Acabo de fechar um contrato de seis semanas com a Tropicana, caras. Esperem. Eu ia ensaiar quando um carro patrulha me pegou. Fora que isso nem é americano, é? Mezzanini, esse é o nome de verdade ou não? Conchita Margarita Consuelo Maria Eugenia Lopes Mezzanini. É verdade, meu general. Aqui diz que é de guacamol. Tem cara de quem é de guacamol. Guacamole. Ah, não mesmo? Sim, para o país de vocês, para aprender um modo rápido de alimentar meu povo faminto do sul. Então vem o lugar certo, irmã. Sim. Não. Me solta, cara. Eu não tinha que estar aqui. Alguém cometeu um erro grave. Ninguém vem à Universidade de Basterberg por engano, cara. É, genial. Sargento Torturador Drutton, seu imprestável. Você é o manda-chuva. Saiba que eu não me matriculei nesse circo, seu idiota. Não, levante a voz para mim, seu marginal. Olha, se esse abuso causar uma tensão nas minhas cordas vocais talentosas, ou se alguém pensar em tocar nas minhas pérolas espertas de fazer show de garoto mau que custaram 75 dólares, vou começar a dar uns tapas em alguém agora. Calubico, macaco. Está em terra da Buster. Percebeu, camaradinha? Acho que sim, senhor. Ótimo. Você está aqui porque a Corte Suprema, xeretando em nossas franchises, alegou que não há um proprietário negro de uma Busterberg há mais de 25 anos. Muito bem. Pretendemos lhe dar um diploma, Jonas. Apenas para provar ao mundo todo que não somos racistas. Sacou, Jonas? O gerente da Busterberg deve ter tudo absolutamente em cima. Presto Pupinic? É, Presto Pupinic, senhor. Aqui não é o paraíso dos porcos. Estamos aqui para aprender a administrar uma franchise. E não para devorá-la. É, só porque eu adoro comida, não quer dizer que eu não posso trabalhar perto dela sem comer o tempo todo. Por exemplo, se me der desejo de comer uma caixa de bolacha Buster Ship... Ah, só que... Daí, entre em ação, meu choque elétrico de bolsa e... Ah... Outro desejo que foi para o espaço. Seu gordo nojento. Obrigado. Antes de começarmos a orientação... Vamos rever o código de conduta dos candidatos à Universidade Busterberg. Pronto. Os estudantes estão proibidos de sair do campus até a formatura. Isso não passa de um presídio comum. Número dois. Álcool, cigarro, drogas, pérolas e comidas de fora estão estritamente proibidas. E terceiro... Desde que o sexo e o sucesso são péssimos parceiros de cama... O mesmo vale para os seus colegas. Portanto, o sexo está proibido. Nada de atividade suspeita no dormitório. Puxa, Lyman Vank é encaminhoso. Bem-vindos, bem-vindos. Sou Lyman Vank, o fundador da Buster Burger, presidente da diretoria e reitor da universidade. Esse é o olho secreto da minha vida, a senhora Vank. Vou dar uma festa hoje na minha casa e todos estão convidados. Eu gosto de saber quem vão ser os alunos da Buster Burger. É com o senhor, sargento. Vejo vocês depois. Dá uma sacada naquele chassi. É demais. Um Buster móvel com injeção eletrônica e um par de discos elevados. Hã? Receios. Não duro. Essas camas parecem o almoço da Moby Dick. Ah, eu sabia. Só usam 50% de carne. Esse é o lugar mais estranho em que já estive. Achei o Drute esquisito, dando uma de general patum com uma espátua. Mas isso aqui é bizarro. Ah, o safado tirou tudo. O que está faltando? O que está faltando? Só o essencial. A sorte é que eu sempre escondo o essencial. Está com fome? Sim, me dê uma rosca. Claro. Eu adoro esse uniforme escolar. Isso aqui vai impedir que eu transe. Na prisão, pelo menos, você pode usar listado. Aceita um drink? Não, não transo essa. Está solitário? Não. Cigarros? Eu não fumo. Então precisa de uma força. Sabe, Fred, essa é a minha última chance de conseguir uma carreira e uma bela herança. E a minha psiquiatra falou é que eu devo treinar um pouco de controle sexual. Não, fique com as camisinhas. Enquanto eu estiver aqui na Buster Burger, nada de mulheres e sexo. Não, não. Poxa, ele tem mais bolas que uma árvore de Natal. Eu esperava que você também tivesse. Eu sou conhecida como conguita, missalina em Guacamole e sou conhecida como a melhor da cidade. Economia, só foi um prazer te conhecer. Vou ensinar coisas que jamais pensou que aconteceria entre duas pessoas. Ah, não. Hoje, nada de sexo na universidade, lembra? Sopi, que tal... que tal a gente dançar? Claro. Quem é ela? Bom, eu não sei. Ela chegou com a gente hoje cedo. Eu vim aqui pra ganhar um diploma. Não pra ser pai de um guerrilheiro de guacamole. O quê? Nada, meu nome é Lúcio Prokofi. Eu sou Mia Vank. Vank? Quer dizer que... Sim, sou a filha dele. Então, quando a primeira senhora Vank morreu de envenenamento alimentar, eu estava aqui fazendo uma visita à Mia. Bem, já que adoro comer porcaria, eu me apaixonei por lá, irmã. Não estou com fome. Não estou com fome. Não estou com fome. Você não está com fome. Não estou com fome. Não estou com fome. Não vou comer. Eu não vou comer. Não estou com fome. Não estou com fome. Não estou com fome. Não estou com fome. Levou, né? É. Daí fomos passar na lua de mel nas Bahamas. Só que Lyman dormia o dia todo e visitava os Franchazes à noite. Ai, não tem! Ai, não, não! Eu tentei corta a faculdade, mas não me dei bem nenhuma vez. Vai fora daqui, carinha. Eu tô aqui! Eu tenho a dor! Eu tô aqui! Pessoal, é a festa da piscina! Ah. Eu vou salvar a senhora Buddy. Eu vou só falar, Sra. Funky. Que bom, que bom. Você está bem, minha? Sim, estou bem. Eu estou de olho em você, cara. Eu perdi a fone. A Zona Westerburger pode ser resumida em três palavras. Carne mais pãozinho é igual a grana. Você come, você paga. Você come, você paga. Vocês vão começar uma viagem muito excitante, conhecida como macerometria. Vão aprender termos que podem ser desconhecidos, mas serão as suas senhas para o mundo do fast food de amanhã. Palavras como macerografia, fritonomia e macersociologia. Sim, vocês vão elaborar curvas de controle nos laboratórios tecnológicos do tomate. Aprenderão as leis da lubrificação em seminários sobre grandes gorduras profundas. E, apesar dessas palavras de sete sílabas, a Westerburger ainda prepara seus hambúrgueres com 100% de carne bovina à moda antiga. Queimados. O boi é o nosso negócio. O boi é o nosso negócio. É a sua garota. Bem-vindos ao laboratório do Boi 101. Eu sou a professora Mia Vank. Nas próximas 12 semanas, vou ensinar o que faz um hambúrguer 100% de carne bovina, diferente dos outros. As próximas aulas vão incluir experiências com as mãos na carne. Mas sempre começamos com esse bonequinho aqui para ilustrar a técnica. Agora vamos todos colocar nossos Buster protetores. E vamos nessa. Apesar dos hambúrgueres serem 100% de carne bovina, nós não usamos 100% do boi. Muita carne bovina em cada mordida. Muita carne bovina em cada mordida. Psicologia. Vocês sabiam que simplesmente cheirando, provando e sentindo a textura, pode-se dizer de onde vem um hambúrguer? Todos eles vêm de diferentes áreas. Parado. Veja isso. Viu isso? Isso é sinal. Vendo um umbigo do boi e... de um sushi bar. De uma pressa de Long Island. Nós nos reservamos o direito de recusar serviços a idiotas como você. Nós nos reservamos o direito de recusar serviços a idiotas como você. Ela está morrendo. Ela está morrendo. O pulso aumentou. O pulso aumentou. O pulso parou. O pulso parou. Doutor, eu acho que ela morreu. Ela morreu. E ainda assim, na morte, ela ainda continua a produzir. Oh, minha filhinha. O pulso parou. Olhe, senhoras e senhores. Gêmeos. Ponha esses biscoitos de volta. Mão leve. Ponha esses biscoitos de volta. Mão leve. Administração de Franchiser 101. Agora que tenho a atenção de vocês, ouço em silêncio. Administração de Franchiser 101. O verdadeiro motivo de seus estudos aqui. Bem, dividimos os novos recrutas em pequenos grupos de sete. Vocês, sete alunos, serão chamados de grupo. Por quê? Por quê, senhor? Porque eu quero, Procolb. Vocês vão trabalhar juntos, em equipe, durante todo o semestre, nessa pastra e cozinha perfeita. Por quê? Porque é o nosso grupo, senhor. Não! Porque o trabalho e equipe leva especialização, Procolb. O conhecimento vem disso. Todo gerente e futuro proprietário deve saber como preparar cada Buster prato. Pãozinho, picles, alface, tomates, maionese, alface crespa, cebolas, queijo americano. É um hambúrguer dos Estados Unidos, 100% de carne bovina. E um molho Buster secreto. O que é? Pergunte do molho Buster. Não! Se tem uma pergunta, levante a sua mão! Sargento Drutin, qual é exatamente o ingrediente secreto do molho Buster? Se eu contasse, não seria mais um segredo. Seria seu espinhudo! Não! Ele não tem espinhas! Você põe a mão no fogo por ele? Achou isso engraçado, monte de banha? Não, senhor. Eu não ouvi! Não, senhor! As pessoas querem comer e querem rapidez. Isso é um gato. Essa beleza aqui é Lyman 9000. A nossa máquina ferrada de treinamento para fazer hambúrguer. Ela separa o boi de suas bobeiras. Acha graça nisso, Proco? Não, senhor. Aviso, perigo! Pronto, 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 pronto! Vá, 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 vá! Os hambúrgueres saem congelados do alimentador a cada dez segundos e vão daqui até aqui através de uma burger máquina movida a raio laser. Enquanto o hambúrguer frita, a máquina de fazer pão entrega os pães cortados para a batenteira de condimento onde, como podem ver, a mostarda, o ketchup, a maionete e o molho secreto são colocados conforme foi pedido. Nunca toquem diretamente na comida com as suas mãos. É de responsabilidade do aprendiz aqui providenciar que o hambúrguer com ou sem queijo, alface ou tomate seja posto na parte inferior do pão e coberto com a parte de cima e que seja colocado na caixa para ser entregue suas ferramentas. Durante dez anos andei alunos graduados para o mundo real que nunca perderam um hambúrguer. Como não há perguntas, começaremos com você, trombadinha. Comigo? Não! Não com você! Com você! Comigo? É! Com você! É isso aí! Manda ver o seu vão! Pronto! Vá! Muito bem! Bom! Lento! Não! Com você! Trabalho com a espátula, Crocobus! Ah! Cuidado com a parte de cima! É que tá mais rápido, Crocobus! Com as mãos não, seu idiota! Vai! Anda louco, Crocobus! Um pouco mais rápido agora, vamos! O ketchup tem que cair em cima do pão! Vamos pro copo, está sem ritmo! Seu moleque, apoia em cima, apoia só o pico de cima! Desce, não vai queijo! Errado, errado! O mole vai em cima do pão, vamos! Aí eu tô por uma cebola! Vê se não vai oborrer! É sem maionese! Não é bem passada, é mal passada! Anda logo, seu batalho! Vamos logo com isso! Está todo atrapalhado! Pare! Me esquece o almoço, mancou! Agora como é isso? Sim, senhor! Eu vou que sobra, eu queria ouvir... Com licença, por favor, doutor Moll, doutor Moll, doutor Moll, doutor Moll? Sim, sim! Eu só queria dizer como estou animado em fazer seu curso de Busterologia 101. Obrigado! Eu li muito sobre o seu trabalho no seminário de comida frita na Nova Inglaterra. Então foi o senhor que leu? Muito prazer em conhecê-lo, senhor! Prazer em conhecê-lo, senhor! Nascio Herb e Zipzer, senhor! Ah, senhor Zipstick! Zipzer! Nascio Herb e Zimba! Zipzer! Zipstal! Zipzer! Zip, zip, sim! É um chocolate burger? Chocolate burger? Eu ouvi boato, mas esse é o novo chocolate com sabor de carne que os cientistas estão criando! Isso mesmo! Ah, mas está ainda no desenho, no estágio experimental! Me diga que gosto tem e seja honesto comigo, seja sincero, vamos lá! Cobertura cremosa de ketchup, lugar crocante de mostarda e um piquem-lis em cada mordida! Na próxima vez minha mãe for a loja, eu vou pedir que compre um monte de chocolates burgers! Olha, eu estou procurando um jovem, brilhante, para trabalhar comigo no laboratório, sabe? Como provador, no meu laboratório e... E que tal você? Eu? Sim! Provando para o senhor? Sim! Minha nossa, eu quero! Os guardas do portão, eu já pensei em tudo! O caminhão da lavanderia sai às nove horas, a gente entra nele e vai direto ao restaurante chinês! Vamos cair fora daqui, vai! Tudo bem aí, Will? Vamos fazer a checagem de sempre, é só um segundo. Vamos, garoto! Ei, ei, sai fora, seu pugento raivoso! Aqui é Magneto Jones, meu bem! Ah, sai fora, eu tenho que dar um show hoje à noite e todas as minhas caras vão estar lá! Sai fora! Espere, vocês não entendem, eu sou um cara famoso, eu sou um cara famoso, é! Espere aí, eu tenho que fazer um show hoje, eu posso até arrumar uma entrada para vocês se quiserem! Espere aí, cara! Vai ser uma festa como nunca viram! Tudo bem, Will! Hawkins, pode abrir o portal! Entendido! Eu acredito que a gente conseguiu! Tá brincando, Deus disse que tirava a gente daí! Vamos comer uma delícia de comida! Espere aí, eu estou dizendo que eu arranjo entradas grátis para o meu próximo show, cara! Olha, eu deixo você ser o meu guarda-costas particular! Gostou da comida, senhor? Excelente, muito obrigado! Talvez se a gente der o solte, ponha a gente sentados perto dos biscoitos da solte! Fred, eu concordei com a comida, não com as mulheres! Como você é sem graça! Ei, olha a namorada do Druti! Mia? É, e a mãe de Mia! Mamma Mia! Oh, não, 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 vamos sentar com elas! Oi, Fred! Oi! Está bolando a aula, seu Procope? Nós saímos para comer uma comida de verdade! Nós também! É, e nós adoraríamos comer com umas bonecas de verdade como vocês! Não é mesmo, Russell? Sim, Fred, adoraríamos! E aí, mãe? Bem, dizem que você não viveu até provar um jovem! Podem se sentar, rapazes! Vamos guardar o segredo entre nós dois, tá bom? O que é que vão querer? Oh, comida! Desculpe! Bem, quatro costeletas de suã, quatro transafusos... E algum desses aqui! Quatro galinhas com vergelim... E um pouco disso! Quatro amassos agridoces... E quatro línguas malte... Será que isso já dá? É, isso aí dá para o começo! Obrigado! Sim, senhor! Boa noite, senhora! É nove folha, hein, garoto! Sim, senhor! Fica de olho, Nelly! Isso é um anel de noivado? É tipo um anel de namoro. Foi o sargento Drutten que me deu. Ele é... muito legal. E pão duro. Ei, rapazes! Eu diria que em cinco segundos vocês vão ver o sargento Drutten. Ih, que mato, seu maluco! Vai fazer com que eu seja expulso da escola de novo! Você que queria comida chinesa! Eu? Sim! Agora fique quieto! Calma a boca! Boa noite, Ben! Achei mesmo que tinha visto o seu carro lá fora, minha! Ah, bem, é... Ah... A gente já está vindo embora! É sim! Costeleta Axé Suan, Clãs Sofus, Amassos Acle Doces, Línguas Malte, Aproveitem! É muita comida para duas pessoas! É, que eu estava com muita fome hoje, Ben! Aqui tem comida para um exército! Sabe, você promete comer comida chinesa comigo há séculos, não é, Mia? Por que a gente não come... Agora, aqui! Eu pago, numa boa! Sabe, senhora Vank? Está bem, senhora Vank? Está sentindo... Ondas de calor! Estou? Estou? Ah, estou! Não é um pouco jovem para ondas de calor? Não, eu... Eu... Peguei isso do meu marido! É! Eu adoro comer fora! Cara, você vai morrer! Ele está ensopado de suor! É uma galinha apimentada! Mas a senhora ainda não comeu? Minha! Então, o que acha dos estudantes deste semestre? Como é que a senhora está saindo, hein? Hein? Os dois debiloides que nunca obterão diploma, eu vou providenciar isso! Mas o resto da classe é bem melhor, mas não sei! Isso a gente vê depois! Mas isso é bobagem! Vamos comer agora! Está bom! Fantástico! O que está acontecendo? Um terremoto! Mas essa é a única mesa que está balançando? Não é que é gostoso? Posso? Mas essa ali está bem? Seus cabeças de vento violaram as três regras sagradas da Universidade Buster Burger! Uma! Sair do campus é rigorosamente proibido! Nunca! Duas! O consumo de comida externa é rigorosamente proibido! Sem falar no tete-a-tete que estava tendo com a esposa do nosso fundador, senhora Zank! Muito bem! Virem os bonés! Que os dois parados do Vesterford! Os dois vão para a solitária! Qual é, Drutin? Está gostando da nossa cara? Ah, eu estou pondo vocês de castigo! Procopy, entre! Espera lá, espera lá! Não podemos conversar! Eu disse, entre aí! Tudo bem, estou entrando! Você vai querer que eu entre nesse aqui? Se não fosse a senhora Vang, estaria a caminho de casa. Entra aí! Tudo bem! Como sabem muito bem! É política da Buster que se o aluno deseja ir pra casa por conta própria, ele é livre pra fazê-lo. Olho de tortura! Jingle de tortura! Fred! Aqui na Buster, tentamos achar bons homens e mulheres. Vejamos se aguentam o padrão Buster de disciplina. Oh, meu Deus! Me desculpe, cara! Eu não acredito, estamos num picles! Mandem as pipas para cima! Reitor Vang, eu tive uma ideia maravilhosa no outro dia! Abri a janela e entrou uma mosca e ela ficou grudada no meu mata-moscas. E foi daí que me veio, numa grande onda repentina de brilhantismo, a ideia! Por que não pôr mata-moscas em Palm Springs e catar muitas moscas? Depois de remover suas cabeças e perninhas, poderíamos fazer tortas de moscas. E com o resto, podemos fazer manteiga de mosca! Eu disse a mim mesmo, não seria muito melhor? Poderíamos ganhar fortunas! Oh, Reitor Vang, venha por aqui! Está aqui! Venha, venha! Vem pra cá! E pensei também que esses mata-moscas seriam dedutíveis no imposto! Aqui está! Eu apliquei nele 20 cc de migalhas de pão! E então? Oh, isso é o equivalente a 3 toneladas da minha nova galinha frita sintética! 3 toneladas? Sim, seria como se ele tivesse comido um balde de galinha todo dia durante 500 anos! Alguma possibilidade de dano cerebral? Olhe, ele se mexeu! Ele está vivo! Ele está vivo! Está com fome? Eu quero milho e quero grãos! Quer dormir no chão? Por que, minha querida? Milho e grão! Milho e grão! Milho! Ah, sim! Então, me proviso! Paquetas sintéticas de bateria? Sim, é o meu modelo experimental! Ei, que gosto tem? É tão bom de mascar que toda a família vai gostar! Doutor Moore! A Buster vai acabar com a concorrência e invadir o mercado de galinha frita num passo almoçado! Agora sabemos que o gosto é bom e sabemos que ele não causa dano cerebral! Portanto, se estamos falando de galinha, nós podemos falar de peru e quanto custaria a produção? De comida de galinha? Veja, minha fórmula é simplesmente dessa! Tudo que precisa fazer é pegar estrube de galinha! Pouco de alho! Govarde! Govarde! Pank, seu idiota! Eu aguento esse laboratório com todo esse equipamento perigoso e me chama de govarde! Não! Não eu! Fred! O que? Como estou passando, miolo fólios? Vocês sabem que eu podia mandá-los para casa num Buster chato da corporação! Serviço de bar ilimitado, escolha de comida à vontade lá no céu! Uma bela comissária de bordo se curvando com deliciosos coquetéis! Preparados para desistirem? Não, senhor! Carne, mais pãozinho, igual a grana! Eu vou chegar lá! Senhor Dombino! Doze horas dentro do senhor Peckles não é nada comparado ao que uma multidão faminta pode fazer! Está preparado para desistir? A gente se aguenta, senhor! É o que veremos! Sentem-se, meus Buster irmãos! Eu lhes falarei esta manhã do livro dos comedores! Capítulo doze, versículo dezesseis! Buster, mais trabalho é igual à saúde! Buster, mais trabalho é igual à riqueza! Isso não é ótimo? Fred, me encontre atrás da biblioteca! Eu sexo, sexo, sexo! Louvamos o modo americano! Os americanos gostam de comer e pagar! Isso não é ótimo! Não é sábio! Aos hambúrgueres e fritas dedicamos nossas vidas! Anéis de cebolas, espetinhos de peixe, toda criação servida num pão! Os pequenos pedacinhos de mamãe e papai! É mais do que uma refeição! É diversão! Aos hambúrgueres e fritas, espetinhos de mamãe e papai! Aos hambúrgueres e fritas, espetinhos de mamãe e papai! Aos hambúrgueres e fritas, espetinhos de mamãe e papai! Aos hambúrgueres e fritas, espetinhos de mamãe e papai! Se enlouqueceu, precisamos estudar para o exame final. Não, você tem que estudar para o exame, porque eu conto com você para me fazer passar. E aí, Russell, estude bastante. Você vai me dizer que esqueceu o seu Picles? Não, mas eu quero o seu. Concita, Margarita, Consuelo Mario, René Lopes, Mezanine. Nunca aceitam um não como resposta. Tire-lhe a roupa. Seus roupas sireiras agora me vão fazer amor comigo. Concita, o sexo é proibido aqui na universidade? Ah, é? Ah, tá, as calças. Está seca? Eu te respondo daqui às sete horas. Não. Um ser ouro é melhor ainda. Hoje não é meu dia. Vai me obedecer, senão eu vou gritar estupro. Cita, eu... Ah! Está tudo bem. Ah, hoje eu vou me dar bem. Ih, Fred! Ah, eu só estava indo à biblioteca. Oh, senhora Vank, eu pensei que fosse o Trudim. Não, seu tolo. Ele usa bacacão vermelho, boné e corte de soldado. Eu sei disso. É. E eu tenho algumas coisas especiais para te mostrar. Venha comigo, tá bem? Aham. Mas não agora. Agora me diga, o que você gosta que a mulher faça para você? A mulher? Nada. Nada? Então, o que te excita? Guerrilheiros altos, escuros. Sensuais, suaves, queimados do sol. Como seu irmão. Não. Sim, ele passou um dia inteiro lutando nas montanhas e sozinho. Uma meia dúzia de tropas do governo com aquela faca enorme. Me... Abaixe-se. Estou abaixado. Está doida. Esse é um helicóptero? Eu sei disso. Leiman me deu de presente de Natal. Mas e se formos pegos? Ah, a gente nunca usa isso. Pode imaginar Leiman usando um helicóptero? Não imagino Leiman fazendo nada. Eu sei. Por isso está aqui. Ah, seu maricas. Para quem você serve? Vim para esse país para achar um homem de verdade. E vou achar. Ah, Fred. Ah, enfim, só. Senhora Vank. Qual é o seu primeiro nome? Hermione. Eu vou chamá-la de senhora Vank. Tudo bem. Ah, Fred. Ah, tire seus sapatos, Fred. Fred, faz tanto tempo. Faz mesmo, senhora Vank. E tire as calças. Quero que eu tire as calças. As minhas calças, senhora Vank. Ande logo, Fred. Estou andando. Como consegue que seu motorzinho faça todo esse barulho? Não é meu motor, senhora Vank. É o helicóptero. Fred? Senhora Vank. Magneto, dê-me fora daqui. Para Hollywood, por favor. Nós não vamos alugar. Eu tenho um show para fazer hoje. Você tem que me levar com você, Fred. Eu vou desligar esse treco e você vai cair fora daqui, entendeu? De jeito nenhum. Não! Ah! 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 vermey! Ah, ah! Ah, ah! Ah! Aumento, aumento, 45. Ninguém na história do mundo conseguiu 45%. Mas o senhor merece, Deus. Não, 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 Deus. Não, 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 não. Eu estou ajeitando. Não, 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 não. Olha, eu nem quero mais o dinheiro, Deus. Eu não sei como vou lhe passar a grana, mas eu dou um peso. Eu, em qualquer igreja, não posso passar, eu deixo a grana. Eu deixo. Não, 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 não. Você vai ficar aqui. Você vai me escapar, os muçulhos estão lá embaixo. Fure a vacina do meu samba, o senhor? Ele tomou! Emergência, emergência, emergência. Eu estou ajeitando, senhora Baninho. Emergência, socorro. O que você achou da primeira troca de hora, garoto? O que você achou da primeira troca de hora? Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! 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 Vamos, Magnésio. Vamos, descemos! E aí, Rússia? Tudo bem, Magneto? Oi, irmã. Oi, irmão. Oi. Oi. Não quer sentar? Parece ocupado. Estou. Busterologia. Sabe que nunca tinha pensado antes no inconsciente coletivo e como ele se liga ao hambúrguer? A Busterologia se baseia no ódio que as pessoas sentem em relação ao fast food. Mas as pessoas preferem comer um Buster Burger que conhecem do que uma comida feita por alguém que não conhecem. Isso faz sentido. Eu prefiro comer um Buster Burger do que me arriscar a comer um prato rechado de bruxos. Certo. Todos os Busters têm o mesmo gosto. Assim você sabe o que come. Você entende do assunto. Eu gosto disso. O oral vai ser logo. Meu pai fará o julgamento final de quem vai continuar. Mas a metade... Se baseia no fato de ele gostar de você ou não? Olha, eu não sou muito bom no oral. Nunca fui. Bem, eu tenho tempo livre hoje à noite. Se quiser, eu posso lhe dar umas dicas sobre as coisas mais difíceis. E pode crer, você vai precisar de muita ajuda. Quando podemos começar? Quando quiser. Parado, senhores. Não se pode entrar nem sair com comida. Nós sabemos. Certo. Certo. Alguém poderia descobrir que o doutor está cruzando um cachorro quente com um bolo de carne e roubaria o protótipo. Como ele sabia? A segurança sabe tudo o que ocorre nesse campus. Pode ir. A pesquisa demonstra. Sim, mesmo um chiclete é registrado por essa fera. O senhor está limpo, doutor. Eu admiro muito a sua meticulosidade. Parado, hein? O que é isso? Ah, vamos ver o que é isso. Está emitindo sinais de alto nível de intensidade de comida. Vamos tirar sua roupa. Divirta, Céssia. Viverta, Céssia. Obrigado, garota. Eu estava precisando disso. Tarso ou traseiro? Era você mesma garota em todos aqueles comerciais da Buster Burger? Russell, o exame final é amanhã. Tarso ou traseiro? Tarso ou traseiro? Tarso. Correto. Correto. O que faria se um cliente ficasse doente em sua loja? Bom, em primeiro, eu pegava o cliente pelo pescoço e enfiava o nariz dele no vômito. Em segundo, eu tirava uma parte da roupa dele ou dela e limpava o vômito. Em terceiro, eu acompanharia até a porta e desejaria um bom dia. Excelente. Excelente. O que faria se a vigilância sanitária reclamasse de um lixo de três semanas deixado nos fundos? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o que faria. Mas vai criar um caso por causa disso. Excelente, Mezanini. Você passou. Muito obrigado, senhor. Excelente. Que resposta? Sou um grande showman. Mas vocês tiraram a minha chance. Não me deixaram cantar e não me deixaram dançar. Mas no exame oral, levando bomba ou passando, quando eu tirar isso daqui, acabo com vocês. Agora, aqui está a última pergunta do seu exame oral. Uma linda mulher entra na sua Buster franchise. Ela tem um dólar e pede troco para usar o Busterfone. Ela quer ligar para o hospital porque está para dar a luz a qualquer momento. Apesar dela não ter comido uma migalha da Buster comida, você vai trocar o dólar para o Busterfone? Doutor Moore, para acabar com a perda de tempo e para aumentar o fluxo dos negócios, as franchises Buster não têm telefone público. Absolutamente correto. Isso conclui o seu exame oral, Procope. E você passou. Mas ainda falta um teste. Nas próximas oito horas, vocês vão trabalhar nessa franchise Buster Burger igualzinhas de verdade. Vão servir o café da manhã, almoço e jantar. Às vezes, durante o plantão de vocês, eu e o Reitor Vank faremos uma inspeção surpresa. Vamos checar os seus lucros e também sua higiene. E lembrem-se que agora formam uma equipe. Vou fazer de você... O gerente, Procope. Aqui está sua Buster-chave. E que Deus tenha misericórdia da sua alma. Ah! Ha! 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 Modest스가. E cinco sete libras. Seja bem-vinda à Buster Burger. Vou levar esse material! Olha essas bolachas de volta, sua mão leve Mais uma porção de fritas bull Pois não, o que deseja? Você é o Chef Buster? Sim, eu sou o gerente Oh, parabéns, assine Assinar o que? Olha aqui, cara, eu só entrego Uma hora depois eu passo pra buscar Seu departamento de relações públicas que arrumou isso Quem são eles? É um clube de alimentação Só espero que tenham muita sobremesa Cuidado, arrepiço Carga larga Carga larga Esse é meu E em que posso ser útil, senhor? 50 Buster Burgers, 25 fritas bull e 10 Buster Shakes 50 Buster Burgers, 100 Buster Burgers, 40 fritas bull e 22 Buster Cookies Diet? Diet? Hum A gente vai acabar com o f*** Ah, você vai acabar com o f*** Eita, a gente vai acabar com o f*** Eita, a gente vai, o que tá fazendo? Eita, a gente vai, o que tá fazendo? Eu vou reclamar o gerente, o que é isso? Vamos, rápido, com o f***, Preston 7 sanduíches da mamãe, 2 especiais, 2 especiais, soda grande, eu não sou um tracolatinho. Ah, e traga um barril de Buster Soda. Ei, ei, ei. Muito obrigado. Você é uma graça. Ei, deixa eu passar. Ei. Muito bem, quem pediu 60 Buster Burgos? Aquele rapaz gordo lá. Aquele outro gordo lá. E aquelas duas gêmeas sofridentes. E aquele magricelo pediu 72. Isso é ótimo. O que vai ser? Um Buster Burger com queijo. Um saca boi e um Buster Shake. Você manda, porco. A gente não serve afro-americano safado aqui. O que foi que disse? A gente não serve patrulheiro negro comedor de rosca aqui. Eu quero falar com o gerente agora. O que você está falando com ele? Eu não vou levar de saforo de um gerentezinho safado. Eu já disse que aqui não servimos afro-americano safado como você. A gente ainda vai se ferrar. Que descarado. Está demorando muito. Está demorando muito. Eu quero o meu com o olho. 45, então. Rússel. Rússel, já acabou quase tudo. Como é que vou me livrar desses monstros? Eu tive uma ideia. Que diabo é isso? Laxatiza industrial. E a gente vai levar o Buster de pronto-socorro. Ah, se você é um jeito. Obrigado. Magneto, faça uma dulce de milkshake. Presto, fique de costas e esconda a gente. Esse é o último. Poderoso laxatiza industrial. Vai dar certo. Surpresa, pessoal. Buster shakes por conta da casa. É, está aqui. Por que não toma mais dois? Sim, bom dia. É muito legal. É muito bonita. Obrigado por terem vindo ao Buster Buster. Toma, esse é de chocolate. Bebam, jovem. Aproveitem. Eu não quero nem ver. polisod – Profundo. Que, que? Quero? questa! erfolgreich – Tão soltando um pooh. É melhor a gente ir para o banheiro. Adoro um desfile. Os olhos, por favor, vão para trás. Vão para trás. Por favor, espere. O que é isso? Está voando! Qual é o estado que está isso aqui? É, vamos limpar de pressa. Vamos. É isso aí! 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 Se estão procurando um telefone público, esqueçam, tá? Um hambúrguer bem passado para viagem. Magneto, mata o hambúrguer que sai andando. Não tem mais hambúrguer. Cadê o boi? 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 Coi! Cadê o boi? Cadê o boi? Cadê a gelada? Cadê a gelada? Cadê a gelada? Cadê o boi? Cadê? Cadê o boi? Cadê? Cadê? Cadê o boi eu? Cadê? Cadê? Cadê-o? Cadê a gelada? Cadê o o boi apósér relativity? Ah! Cadê! Biabó! Eu quero que chegue. Cadê o boi, Cadê o corpo. Bá, amada-no фильм. Tumulto, Tumulto, em caso de Tumulto, esconda a grande dele no pé. Muito bem, vamos nessa. Quem é o gerente? Puxa, como é você? Quer dizer, um alto americano, um sapato? Já o que? A casa é de vocês não? Puxa! Parado! Eu não vim parar! Esta casa está um desastre! Vamos embora! Vamos lá! Alguém forte! Vamos lá! Isso aí! Isso aí! Isso aí! Isso aí! Isso aí! Uhul! 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 Aquele desgraçado do Druti está por trás disso! O que você constellation do Druti está por trás! Uhul! Vamos! Uhul! Você já viu um stealulho... Um steal por trás! Do você mesmo na minha rua até o deiteiro? A CIDADE NO BRASIL 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 O QUE FOI? O QUE FOI? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VAMOS DAR NOTA MÍNIMA PARA TODOS E MANDAR-LES EMBORA DAQUI QUE DELÍCIA POR DEUS QUE FOI QUE DISSE? EU DISSE QUE DELÍCIA POR DEUS QUE DELÍCIA POR DEUS ELES DESTRUÍRAM UMA FRANCHAS DE UM MILHÃO DE DÓLARES EM FICOM HORAS É BRIDITE OBRIGADO SOR NÃO VOCÊ ELA ISSO É PERFEITO NOSSA GALINHA VAI SAIR DA LINHA DE MONTAGEM E ELA INVENTA O SLOGAN PERFEITO QUE DELÍCIA DEUS VAMOS POR A FOTO DELA EM TODOS OS OUTORS DO PAÍS VOCÊ SERÁ NOSSO SÍMBOLO VOCÊ SERÁ A FREIRA FRITADORA HA 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 VAMOS GANHAR MILHONES PUTIN DENOTA 10 PARA TODOS AH NÃO É SEM É O QUERENTO DAÍN SOU EU É ELE BOA SUA ADMINISTRAÇÃO VOCÊ VAI LONGE NA BUSTERBURR NÃO PODE SER SIMPLESMENTE SIMPLESMENTE NÃO PODE SER É MAIS UMA REALIZAÇÃO SUA SARGENTO VOCÊ FORMOU UM EXTRAORDINÁRIO GRUPO TALVEZ ISSO CONVERSA QUE MEREÇA AQUELE POSTO NA DIRETORIA EXECUTIVA SARGENTO DURTIN VOCÊ MERECE SEJA BEM-VINDO A DIRETORIA AH AH ELE VIROU DIRETOR EXECUTIVO OUÇA, RETOR FUNK ACHO QUE É UMA HORA ADEQUADA PRA CONTAR UMA NOVIDADE AINDA MAIOR HOJE COM A ALEGRIA DA MINHA PROMOÇÃO E COM UM PRAZER SINCERO E DE CORAÇÃO QUE ANUNCIO A TODO MUNDO QUE MIA E EU ESTAMOS AGORA OFICIALMENTE NOIVOS E VAMOS CAZAR MEUS PARABÊS PAPAI BURGER ABRAÇA ELE O QUE? CONFIA EM ME BEM VOCÊ GOSTA MESMO DE ELE? Isso vai enfriar um pouco, senhor Desculpa! 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 Trajento, não podemos ser líderes na universidade Buster Burger que não se controla Isso é inadmissível, não acha, senhor? A partir deste momento eu rebaixo a PPP PPP, senhor? Pegador permanente de papel Vamos andando, minha querida. Vejo vocês na formatura. Por que vocês não vêm com a gente? Tem lugar na limonzile. Vamos. Alô, alô. Você pode começar limpando essa bagunça, pegador. E é com grande prazer que entrego esses diplomas aos membros do grupo Porquê, que mesmo sob condições de pressão e sob o fogo inimigo, tirou a galinha Buster Burger do projeto para o mercado. É uma delícia por Deus. É uma delícia por Deus. E é nesse espírito da Busterologia que eu entrego este diploma para Russell Proconi. Conquita Margarita Consuelo, Maria Eugênia López Mezzanini. Fred Domingo. Obrigado. Obrigado. Nasce o Herbie Zipner. Obrigado. Obrigado. E agora é com grande orgulho que entrega o prêmio de realização, Buster de uma vida para Magneto Tom. É todo cego. Quero aproveitar essa oportunidade para trazer para o palco para curtirem comigo minhas lindas irmãs cantoras, as Streams. Agora. illa. América. América, You're getting better hungry. Hungry for the produce that makes you fall. You're choking for a piece of a buzz. You're junior. 就chen for the bonus that's on the floor. O que é isso? O que é isso?